Tem um time de futebol aí Tem um time de futebol aí Ei, um minuto silêncio, por favor Ô Júliozinho Você não tá fazendo aniversário não, meu filho? Vem, vem Bota molhar a palavra Bota molhar a palavra Ô Serafim Ô Serafim Ô Serafim Por favor, cheira aí Você vai saber como é que é De ver o bolo amanhã Bora, bolo O Serafim quer saber de bolo não Ei A galera quer comer carne Quer comer bolo agora Rapaz, tem muita gente aí Tá aglomerado Filma aqui Parabéns Aglomeração Aglomeração aí Bota a máscara Parabéns pra você Parabéns pra você Vai tirar foto? O vovô vai filmar Faz a chamada Faz a chamada Essa galera Essa galera nossa Aqui tá fazendo aniversário É Quer dizer que a gente É O senhor Quer explicar o seguinte Já veio Parabéns 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 de O que tem que ter Com o ciclo de covid aí Pra nós Preferirmos respeitar Os biquinhos E segurar o biquinho Pra comemorar Todo mundo junto O dia de fevereiro Certo? Então essa galera aí Eu só desejo uma coisa Vocês são mais parte Da nossa família E Deus abençoe Cada um de vocês E a misericórdia de Deus Acho que são os quatro É isso Levanta a mão Quem tá fazendo aniversário Com a honra É isso Não é assim Você faz? Vai Parabéns Para você Pra você Essa nota Pra você Parabéns Parabéns Para você Para a aquela Essa nota Parabéns 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 pra você Marquinhos, você é um peixe O jovem está liberado É hora, é hora, senhor Júnior Capixaba Quer tomar um negócio aí? Quer comer alguma coisa aí? Convidado Lógico 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 Se acabar ali, eu separo pra cima Agora começou o pagode Olha o pagode da ofensa Pagode pra caralho Pagode pra caralho Pagode pra caralho Pagode pra caralho Eu tô pedindo a ele Júnior, traz duas logo O Savinho tá pedindo uma lá também Pega uma pra mim Pega uma pra mim também Olha o bolo aí O bolo do aniversário Pega duas Uma pra mim e uma pra Savinho Pega uma pra lá Pega uma pra caralho Obrigado.